Eu aprendi algo construindo a minha casa com ela, gente. Pastor, Jeff, Assunçara, quando eu fui fazer, sabe qual é a primeira coisa que o pedreiro falou? Terreno vazio, ele falou assim, vamos cavar buraco. Eu, pra que se a casa fica em cima, meu filho? Porque é aí embaixo que a gente coloca uma coisa chamada sapata. E o que sustenta a casa não é tijolo de muro. Não é lajo. Se tu não fizer isso embaixo, primeiro o vento da casa cai na cabeça de vocês. Depois que cavamos e firmamos a sapata, sabe o que ele fez? Agora fecha. Não, mas por que? Porque aquilo que sustenta não é enxergado. Eu falasse por nós. Aquilo que segura não é ostentado. Aquilo que posiciona de pé no meio da guerra não serve pra ganhar curtida em redes sociais. Não, só é oculto, é escondido na terra. Secava firme e tampa de novo. Quem passa em frente da casa, vê a casa adornada, bonita, cheirosa, pintada, telhado, bem feito, nem sabe. O que segura não é a aparência da casa. O que segura não é telhado. O que segura não é muro. Não é tinta. Porque tem gente com a aparência boa que tá caindo. E tem gente sem aparência nenhuma que tá de pé no meio da guerra. Porque o que sustenta não é enxergado. Aí quando eu olho pra Bíblia, encontro uma coisa que não é enxergada. Os discípulos olharam pra Jesus. E eles não pediram, Jesus me ensina. Ensina o que? Me ensina a pregar? Não. Me ensina a expulsar demônio? Não. Me ensina a ganhar o mundo? Não. Sabe o que eles pediram? Me ensina a orar. Vocês querem saber orar? Queremos. Quando for orar, entra no teu quarto. Vai pro oculto, fecha a porta, porque ninguém de fora precisa enxergar. Relacionamento que tu tem com Deus dentro. Estamos vivendo a era das redes sociais. E o que mais tem a gente que tem prazer em expor a intimidade e relacionamento que tem com Deus? Olha como eu oro. Olha como eu jejugo. Hoje eu li 20 livros, 30 Bíblias. Só que sapata não precisa ser exposta. É escondido. Você prova que tem sapata não é mostrando ela. É ficando de pé no meio da guerra. Jesus amado. Tanto tempo na guerra ainda tá de pé. Tá provando que tem estrutura. O que te segura. Não é exibicionismo em redes sociais. Já vi tanto a gente mostrar. Isso é atacada. Nas suas sapatas. Nas suas estruturas. Por mostrar aquilo que não deveria estar mostrando. Eu poderia falar de Joquebede e Moisés. Eu poderia falar de 2 Reis 4. Fecha a porta. Pra depois o azeite se multiplicar. Mas permita-me encerrar. Deixe-se a mão através da oração. Eu poderia falar de Joquebede e Moisés.